Música Pega um lado aí pra mim Música Música Muito carinho pra minha amiga, mas eu desenformei quente Olha o que aconteceu, tá muito fofo Ele rachou Ai, gente, e agora? Queria fazer surpresa, não sei se eu mando Vai rachar mais Olha que isso Que rico, gente Pela primeira vez aconteceu isso Mas é porque eu desenformei quente e ele tá mega fofo Vou perguntar pra ela Seria uma surpresa, agora não é mais Música